Seu beijo pra lá, seu beijo pra lá, seu beijo pra lá Aí, aí, aí! A força, a força Peguei o seu cabelo, o seu biscoito Falei no homens e eu vou descer a sua cor Você só pra mim, já sou a companhia No cara do céu, a bola sem te verá Pra mim, já não se verá, pra se esconderá Ensinar os nossos lábios e sapatos todo o dia Foi no banheiro, já sem se verá E lá no escondido, pra ninguém esconderá Que era a santa, mas não era E lá no escondido, pra ninguém esconderá Foi no banheiro, já sem se verá E lá no escondido, pra ninguém esconderá Tá na santa, mas não era E lá no escondido, pra ninguém esconderá Se esconderá E lá no escondido, pra ninguém esconderá Obrigada a distância.